O Neymar jogou mais que o Ronaldinho, porque o Ronaldinho foi mais brilhante mesmo, mas foram aquelas duas temporadas ali, no máximo três. O Neymar vem jogando em alto nível tem muito tempo. É que é diferente porque, apesar de eles serem próximos, o Neymar é de 92 e o Ronaldinho é de 80. Sim. Mas são fases distintas. A percepção de jogou muito pra gente também é muito relativa também à exposição na mídia. E hoje, tu consegue ver o que o Ronaldinho fez no PSG quando ele chegou na Europa. É verdade, né? Se não acompanharam aqui. Cara, tem o YouTube, né? É que tu consegue pesquisar se tu for atrás da informação, mas hoje as ligas francesas, tudo elas vêm até ti, né? Tu não precisa procurar. Tu é bombardeado. Cara, bota Ronaldinho e PSG. Eu já vi vários vídeos dele, mano. É um absurdo, cara. E antes o Campeonato Francês não chegava até a gente. Ah, não passava. Então, é meio polêmico isso que tu falou. Mas é que eu fico meio triste e saudoso pelo Ronaldinho porque eu queria muito que ele... Mas será que tu acha isso porque tu não viu uns bagulhos dele na época? Ah, porque ele queria ver mais, bô. É, eu queria ver mais. Eu também queria ver o Ronaldinho jogar até os 50, cara. Então... Mas na época que o Ronaldinho também tava aqui, tava, mano. O Ronaldinho é foda. Eu queria muito ter visto mais, mais. Por que ele parou no Avão? Ah, eu não sei, mano. Mas eu falando de fora, eu acho que ele... Ele foi falando, ah, tá bom. É, quando ele voltou pro Brasil ele já tava... No Milan ele já tava... É. No Milan ele já tava mais... Quando ele veio pro Brasil, ele veio pro Atlético? Não, veio pro Flamengo. Veio pro Flamengo. Porque assim, é... A gente fala, né? Ah, mas o fulano, o Adriano Imperador, pô, que coitado dele, pá. Que desperdício parar, sei o que. Coitado por quê? Desperdício por quê? Jogou pra caralho. Pra nós, pra nós, a gente ia ser mais feliz vendo o Adriano jogar. Exato. Mas será que pra ele era o que fazia ele mais feliz? Você viu a última entrevista que ele deu? Então, quer dizer, às vezes... É, meu, tá louco. Ele, ele... O Adriano, cara, ele decidiu parar. É o que faz bem pra ele. Ele fala, pô, que desperdício. Não é desperdício, cara. Ele fala, é a minha felicidade, né? Ele falou isso? Falou. Ele fala da felicidade dele. A gente é egoísta de pensar que o bom é que a gente se divirta com o cara. O Ronaldinho, ele ganhou tudo. O melhor do mundo ganhou tudo. E ele falou, bom, pra mim... Pra mim é isso? Ah, mas podia ter ganho, mas podia. Mas pra ele, tava satisfeito, cara. Ele é diferente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode ganhar 10, que ele vai querer ganhar 11. Mas aí, o que que tá certo e que tá errado? O Cristiano Ronaldo, que vai abrir mão de tudo por isso, tá errado? Não tá. Ah, o Ronaldinho que não abriu, tá errado? Também não tá. Não tá. É a percepção de cada um, né? Não tá, porque se eu tivesse no Pelapolência, já ia estar mal-mala, já. Nossa, que esquece. Jogo muita bola. E o Cristiano, tá com quantos anos? Não vai parar tão cedo, cara. 36, eu acho. Não vai parar tão cedo esse cara. O Messi tem 34, 35. Você acha que eles chegam jogando até que idade, o Praça? Ah, o Cristiano Ronaldo tá com 40, assim. É? Ou mais. Tranquilo? O Cristiano Ronaldo chega. Se ele quiser, ele faz. Porque, não tô dizendo no mesmo nível, né? No Cônes, ele joga com 60. Não, então, se ele voltar pro Brasil, se ele quiser voltar pra Portugal, o Cristiano Ronaldo, acho que ele joga com 40, 41, do jeito que ele é determinado, disciplinado, com a condição que ele tem, com o suporte que ele tem. O Lebron, baita treta também, tá vendo? O Lebron gasta fora do clube particular, não sei quantos milhões de dólares com a preparação dele. Caralho. É o segredo dos caras, né? Mas o Cristiano Ronaldo falou que ele vai voltar pro Real, como que tá a situação dele? Eu tava vendo umas fofocas aí, falaram... É aquilo que a gente tá torcendo, né? Eu fico torcendo pro Neymar sair do PSG e pra uma liga mais disputada. Falaram agora, surgiu um boato que uma empresa de transporte de carro foi buscar os carros do Cristiano Ronaldo na Itália. E aí? E aí, eu tô dizendo que foi buscar os carros porque ele tá indo não sei pra onde, né? Então, tá rolando umas paradas aí. Tá rolando também que o PSG vai vir com uma parada absurda também. Vários jogadores do caralho. Aí, Messi, o caralho... Pô, será que vão colocar pra jogar? Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, porque eu vi que tava essa especulação aí. É, eu vi isso aí. Vai ter que ter dinheiro, né? E gestão. É verdade, né? A gestão principalmente, né? É lógico. O Neymar saiu do Barcelona pelo projeto do PSG de dele ser o melhor do mundo também, né? Deve ser o 10, de ser o cara do time, né? Que é aquilo que você falou, né? Pô, todo mundo quer. E aí, criticam o Neymar porque saiu do Barcelona. Pô, é decisão dele, meu. Ele achou que era melhor pra ele agora. Se ele fica no PSG, no Barcelona e não é o melhor do mundo, o cara também até gente quer criticar. Não, certeza. Quer dizer, haters que falam, né? Não. 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 Não.